Opa galera, aqui na Nopla e sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft. Antes de entrar pro episódio, galera, eu vou falar umas coisinhas pra vocês que tá quebrando a minha cabeça, deixando eu louca. Lembra que eu falei pra vocês que eu gostaria muito de fazer uma iluminação nesse episódio? Então, eu queria que fosse uma iluminação automática e ótima, bem funcional. E olha só o que eu fiz aqui pra poder quebrar a cabeça, pra trazer isso pra vocês e não deu certo o que eu estava pensando. Primeiramente, pra quem não entende nada de circuitos lógicos aqui no Survival Craft, eu vou explicar algumas coisinhas bem básicas em tudo que eu criei aqui pra fazer a lógica do que eu estava querendo. Eu vou explicar passo a passo cada um, mas bem rapidinho mesmo, porque senão o episódio vai ficar muito longo. Aqui no Survival Craft existem vários tipos de energia, tanto é que quando você coloca uma bateria aqui, eu clico nela, nessa partezinha, embaixo onde tem o super-homem ali do lado direito, tem alguns ajustes de voltagem. Se eu colocar em zero voltagem, a luz apaga totalmente. Então, se eu colocar um pouquinho de voltagem, a luz vai acender muito bem. Vocês vão perceber um pouquinho de noite, tá? Vou colocar de noite, vocês vão perceber. Quanto maior a voltagem, mais luz vai ter aqui do lado, tá? Por enquanto, não deu nada. Então, bora colocar aqui em uma de voltagem. Já deu uma luzinha aqui. E se eu colocar um ponto 5 de voltagem? Olha só. Ilumina tudo aqui ao redor. Além de iluminar, isso aqui é um sensor. Tá? Com a textura tá diferente, mas o sensor ele é assim. A bateria, sem textura, ela é dessa forma. E o sensor, ele tem um pontinho preto no meio. Esse aqui é a fotodiode. É o que tá fazendo com que eu quebre a cabeça. Porque eu pensei assim. Por que não usar o sensor de luz? Pra deixar automático. Por exemplo, durante o dia, o dia, ele não acende a luz? Sim, ele acende. Tanto é que eu vou colocar aqui, no nosso amiguinho, a bateria. Vou colocar no zero. De noite, fica sem. E durante o dia, ele acende a luz. Quando tem muita luz, ele acende totalmente com 1.5 de voltagem. Beleza. A partir daí, vocês entenderam. Vocês viram que quando tá mais ou menos de noite, mais ou menos de dia, ele fica com essa claridade. É aí que está o pequeno problema do que eu vou dizer agora. Eu quis fazer um sistema que quando tiver de noite, ele vai acender a luz. Legal, acendeu a luz. E quando fica de dia, ele desliga a luz. Era isso que eu estava querendo. Porque eu fiz para que acontecesse ao contrário. O que eu fiz para deixar ao contrário? Esse N. Quando você coloca esse N no local, o nome dele é Logic Not Gate. Quando você coloca somente ele, com a pontinha virada para a luz, a luz vai acender. Quando você tira, não vai ter energia nenhuma. Mas, quando você coloca qualquer coisa atrás dele, por exemplo, ah, eu quero colocar um botão. Vou colocar um botão aqui, ele aciona a energia rapidinho e volta. Quando eu coloco energia atrás dele, vai apagar. Tá? Toda vez, isso vai acontecer. Então, na frente dele vai ter energia e quando eu coloco alguma fonte de energia atrás dele, ele vai desligar o que está na frente dele. E foi assim que eu pensei, logicamente, nisso daqui. Então, beleza. Se eu colocar apenas o sensor e mais ele, aqui, galera, essa parte que eu coloquei. O N está virado para lá e eu coloquei um sensor de energia. Isso aqui é a coisa mais simples que só depois eu fui pensar. Eu pensei na parte mais complexa, sendo que eu poderia ter feito algo bem mais simples. Quando fica de noite, ele acende a luz. Só que a luz que ele acende, acende fraca, com uma voltagem de 1. Vocês viram lá na bateria que eu acho que é uma voltagem de 1. Eu queria que fosse a voltagem de 1.5, mas eu não sei como isso dá certo. Pelo menos eu fiz o possível para que isso aqui funcionasse. Não deu certo. Aqui agora está piscando, né? Porque as luzes estão loucas, mentes loucas. Ixi! E esse Azinho aqui? Para que serve esse A? Esse A é o seguinte. Eu quebrei aquele sensor para explicar um pouquinho melhor para vocês. Se um desses aqui tiver aceso e o outro desligado, não vai acontecer nada. Nadinha. Mas tem que ter um aceso para que o outro funcione para desligar ali. Assim, isso porque tem o N. Se tivesse tirado o N, iria funcionar, tá? Eu inverti as funções aqui. Se eu tirar esse N, aí ó, dessa forma funciona. Aqui está aceso e eu desligo. Aqui está desligado e eu ligo, tá? Os dois acesos, ele liga. Quando eu desligo um, ele acende. Mas ao contrário, já funciona ao contrário. E eu estou pensando sempre logicamente ao contrário. O Ozinho é o contrário desse A, tá? Tem um outro tipo aqui que ele é bem ao contrário. Então, eu pensei dessa forma. Por quê? Porque eu não tinha pensado daquela outra forma primeiro. Ah, então se acender a luz, eu tenho que ligar esse daqui. E quando o outro tiver aceso também, os dois acesos, vai desligar a luz. E de noite, ele vai acender. Porque o outro continua aceso e quando um desliga, vai acender. Eu pensei dessa forma. Como eu estava com problema de voltagem, pensei que assim, a voltagem do outro, dessa alavanquinha aqui, iria passar pra ela e a luz iria ficar mais forte. Mas não. Eu tentei dessa forma. Eu tentei dessa outra forma aqui também, pra mostrar pra vocês, sem o Nzinho. Não deu certo. Aqui também não deu certo. Aí eu pensei, bom, então vou usar aqui detector de movimento. Só que detector de movimento, quando você para, a luz desliga. E eu não quero que a luz desligue. Eu queria que a luz ficasse constantemente, constante, durante a noite. Não somente quando eu andasse. Pelo que eu tô vendo, a luz também não tá muito boa nesse detector, não. A voltagem dela tá ruim, deve ser por causa desse delay. Eu coloquei um delay pra que a luz demorasse, a energia demorasse chegar até a luz. Mas eu queria que demorasse mais pra poder voltar. Não deu muito certo. Porque o que eu pensei não deu certo. E essa parte aqui é a parte mais simples. Por isso que eu poderia fazer, ah, fique ligado durante a noite e eu desligo. Eu poderia fazer isso. Mas eu sou teimosa, eu quero tentar fazer da forma mais complexa possível, pra que eu não mexa em nada que seja totalmente automática. Não funcionou. Esse outro, que eu acho bem interessante também, é isso pra uma casa bem gigantesca, uma casa grande. Eu uso esse Logic Shore Gate quando eu quero acender a luz lá do outro lado. Aí eu tô lá longe de uma outra porta, de um outro lugar, Ah, eu quero desligar. Eu desligo aqui embaixo. Ele funciona em qualquer lado. E isso aqui é muito massa. Eu posso utilizar. E eu também pensei, ah, quem sabe a Cia consiga também com o sensor. Mas também ficou com voltagem 1. Então é isso, galera. O meu problema é que realmente a voltagem não está colaborando para que eu dê certo no que eu estou fazendo. Eu acho que não vai dar certo pra fazer totalmente automático. E colocando aqui, ó, detector de movimento, sem aquelas lógicas todas, funciona 100%, ó. Fica bom, tá? Então vocês podem utilizar esse aqui. Se vocês não se preocuparem de parar e ele ficar desligando toda hora, que eu acho isso muito irritante, tudo bem. Vocês podem utilizar esse aí à vontade, porque precisa de uns 8 blocos ao redor, mais ou menos, pra ele acender pelo menos um pouquinho de luz, tá? E pra ficar bem forte tem que ser bem pertinho. E esse é o ponto ruim. E eu fiz isso aqui também do outro lado. Aí, galera, desse lado aqui, ó, quando você fica embaixo, beleza, funciona. Funciona muito bem. Mas ele fica apagando, tá vendo? Fica apagando toda hora. E esse é o lado chato. Então bora lá pro episódio pra gente fazer logo a nossa iluminação. Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Depois de tudo que foi dito, e aí, Nanda? Qual que você vai utilizar pra funcionar aqui direitinho do jeito que você quer? Eu acho que eu vou a forma mais simples que eu vou ter que apertar os botõezinhos pra funcionar, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Já estou aqui com o meu glass, eu já estou com meus coppers. Vou craftar agora a luz. Olhando aqui no meu wiki, né, porque ele é meu amigo, camarada, como é que a gente grafita isso aqui? A gente vai precisar de copper mais glass. Aqui no meio a gente consegue oito desse daí. Beleza, a gente já tem bastante. E esse switch, nossa tomada? Eu vou precisar de três coppers e mais um stick ali em cima. Eu faço quatro tomadas. Então bora fazer aqui agora. Eu preciso aqui, coloco esse daqui pra cá. Um, dois, três. Só esse aqui já faz oito. Então eu vou pegar aqui, é, stick, né, que eu vou precisar de stick. Beleza? Um stick pra quatro coppers. Aqui eu faço quatro tomadas. Agora eu vou precisar colocar no local a tomada que seja bem legal. E ao mesmo tempo eu posso usar também aquele sistema que eu falei pra vocês de desligar a tomada embaixo e desligar lá em cima. Mas eu acho que não precisamos mexer com isso agora. Porque se eu for pensar nisso agora aqui, vai ser um pouco complicado. Eu vou colocar isso daqui. Algumas lâmpadas aqui em cima. Deixa eu ver. Já que eu tenho aquela lâmpada ali, eu nem precisava, sabe? Eu posso até tirar aquela lâmpada dali. Eu coloco pra cá, coloco aqui e coloco mais aqui. Epa! Sai daí lá pra lá. Isso. Bom, deu certo. Eu acho que eu coloquei muito perto uma da outra. Vou afastar um pouco. Beleza, galera. Eu fiz seis aqui. Sobrou apenas um, que eu vou precisar também, lá pra cima pra fazer. Beleza, já fiz oito aqui pra cima. Mas bora puxar aqui as nossas fiações. Vou precisar de bastante cabo de energia. Fiz 37 cabos de energia. Beleza. Vou puxar aqui. Venho pra cá. Ó, já puxei pra cá. A única coisa ruim é que eu não posso colocar desse jeito assim, ó. Porque não conduz a energia na lâmpada. A lâmpada não conduz energia. Então, isso fura todos os esquemas. A gente tem que colocar de uma forma que conduza energia de um lado pro outro, assim, ó. Pronto. Aqui já vai conduzir a energia. Eu vou acionar a luz. Acionou todos. Só isso. Já tenho aqui as minhas lâmpadas. Só que aí eu vou ter que ficar toda vez abrindo e fechando aqui. E olha só onde eu coloquei. No local ruim, né? Do lado da porta. Então, bora tirar aqui da porta. Porque eu não quero que a porta acenda. Apenas aqui. Beleza, galera. Já tirei ali. A porta não vai mexer mais. Então, está tudo ok. Só a gente acionar aqui. Beleza. Luz. Eu posso deixar a luz sempre acesa pra não ter problema. Aqui em cima também. Bora colocar aqui as nossas luzes. Prontinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Seis. Tem seis aqui. E agora onde a gente vai colocar esse interruptor? Aqui funciona. Incrível que pareça. Pelo menos nesse daqui funcionou. É... Tinha que ser um local bem legal. A gente vai subir aqui e a gente vai querer acionar. Então, a gente vai colocar aqui. E bora puxar todos os cabos de energia. Que não funciona. Tá? Aqui não vai funcionar. Não vai ser legal porque o cabo não passa. Então, a gente vai ter que colocar... Podemos colocar aqui em cima, tá? Não é um local legal aí, ó. Tá vendo? Ele desfaz aqui. Mas é ruim. Um lugar que seria melhor pra gente colocar seria aqui, ó. Tira essa tocha já que não vai precisar dela mesmo. É... E eu traço toda a afiação aqui em cima. Traço pra cá. Meio pra cá. Vou ter que passar pra cá. E aqui. Só que eu tenho que conduzir a energia de uma forma que ela passe para o outro lado também. Então, a gente... Beleza. Consegui usar todos os meus cabos aqui. E é só a gente acender a luz. Eu sei que vai ficar feio, galera. Não tem como não ficar bonito. E se eu colocar detector de movimento, seria legal. Mas, ao mesmo tempo, não seria tão legal. Espero que vocês tenham entendido. Então, esse episódio foi mesmo só pra gente colocar essa iluminação. A gente pode fazer algumas coisas também por conta de energia solar e tal. É... Por aí. Pena que não vai ser bacana por conta daquele fator que a iluminação não vai ser boa. Não vai iluminar direito durante a noite. É um fator que eu não gostei. E a gente tem que mexer nisso no jogo. Ou, se vocês souberem de uma forma que realmente funcione durante a noite a luz. Que dê certo mesmo. Que seja totalmente a voltagem 1.5. Me falem nos comentários que eu vou tentar fazer aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu penei pra caramba pra trazer isso aqui. Meu cérebro fundiu, galera. Ela fundiu bastante pensando assim, uma forma pra que aquilo lá desse certo. Não deu certo. Mas, deixa aquele likezão, galera. Como apoio, ajuda demais. Compartilhe também pra que outras pessoas possam ver. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E fui! O nomezinho aqui é Add-ons. Add-ons. Os add-ons. Que são as texturas e mais os behaviors packs. E agora...